Você sentiu a vontade? Fica de pé pra cantar com a gente Mas fica bem a vontade, tá bom? Se alguém tiver um pouquinho de pipoca também, me dá, que é tudo demais Deus abençoe, vamos lá Hoje acordei com a intenção de te falar do que eu vi E percebi você fazendo-me sem merecer o dão de melhor A tempestade se caçou quando eu ouvi o sol Louvões, brilhou o sol, tão lindo me aqueceu Depois a chuva que me encharcou Eu te agradeço, eu só te agradeço Se você me ajuda a cantar, eu te agradeço Todo amor que ofereceu Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo o que era seu E me fez viver Será que tem alguém feliz aí, Deus? Hoje acordei com a intenção de te falar do que eu vi E percebi você fazendo-me sem merecer o dão de melhor A tempestade se caçou quando eu ouvi o sol, tão lindo me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Eu só te agradeço Quero te ouvir Eu te agradeço Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Sem merecer Sem merecer Eu te agradeço Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo o que era seu E me fez viver Eu preciso da sua ajuda, Senhor Cante, 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 vai! Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Sem merecer Eu te agradeço Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo o que era seu E me fez viver Eu te agradeço 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 Que me faz viver Se Jesus Cristo te deu vida, você pode fazer barulho!